Você vai aprender, diz que vai voltar só pra vir me ver E se eu desmissar, que a vida tá bem Sei que vou mentir, se tem outra tem Então me diz, se ele vai Porque eu não fiz, só te liguei, confio Então me diz, se ele vai Porque eu não fiz, só te liguei, confio A tua voz, aqui A tua voz Só quero ouvir tua voz